Em Volgadouro, a festa só está começando um super show, a música da nova geração portuguesa. E aqui, nas comemorações da festa Nossa Senhora do Caminho, a Senha Portugal, literalmente, trazendo o que a juventude curte. Vamos lá! Vamos lá! Bora, bravo! Vamos nos contar como é que isto começou. Então é assim! Isto tudo começou há 20 anos atrás, em 99. E aqui o meu irmão vai-vos contar como é que tudo começou. Então foi assim! Então vai! Era um quarto da manhã, fomos todos dispostos de tudo impulsar uma sessão, porque não se eu tenho uma canção. Tocaram o perião de irmão para irmão. E então só nascer, fazer crescer, até perder, vista e pista atrás, pista sem qualquer promissa, partilhar conquistas. Ah! Então foi assim! E foi assim, foi assim, começamos, um gato não ficou ninguém do lado, era muro impulsado. E aí, brother? Foi assim, brother. Vocês perceberam como é que isto tudo começou há 20 anos atrás? Eu não percebi nada, eu não percebi nada. Quer dizer, a capela. A capela. Então, ok? Isto foi sempre feito, vou precisar... Assim, Portugal e Mogadouro, vocês assistiram um pouco do show desses caras aqui, que eu sou fã. A gente já toca muito tempo na rádio, começamos a trazer as trilhas um pouquinho para brilhantar ainda mais as nossas matérias aqui em Portugal de Norte a Sul. E a gente vai bater o papo muito rápido, que os caras acabaram de fazer o show. Estão suadérrimos, né? Precisando de refrescar um pouquinho. E você vai conhecer um pouquinho mais como eu. Primeiramente, cara, vocês levantaram a galera aqui de Mogadouro. É a primeira vez que vem cá? É a primeira vez que nós vimos cá. Nós ontem tivemos show em Alpofeira, lá em baixo. E agora estamos cá em cima. Tipo pá, logisticamente foi assim, estás a ver, daquelas... É, loucura. 800 quilômetros. Viemos numa avioneta... E, pá, fomos super bem recebidos. Estás a ver? Também estávamos um bocado em princípios que não conhecíamos aqui a malta de Mogadouro. Pá, e foi incrível. Estamos super felizes. É isso. Lá no Brasil, um pouquinho maior do que Portugal, né? Os artistas têm essa... Eles fazem essa análise, né? No Sul o público é uma cor, no Norte é outra. Vocês falaram que vieram do Algarve e aqui em Mogadouro. Como é que foi a integração do público com vocês? Olha, foi muito boa. Nós, como não conhecíamos, como o Demos estava a dizer, vínhamos um bocadinho apreensivos. Mas logo à segunda música, eu acho que o que captamos foi recíproco. O que nós demos recebemos também. E acho que foi muito bem. Estamos bem felizes e queremos voltar cá. Cara, como é que nasceu essa pegada? Olha, nós estamos a fazer este ano 20 anos. 20 anos. Temos 7 discos, 5 discos originais. E olha, isto foi... Tem sido uma escadinha de grau a degrau. Nós começamos muito novos. Hoje em dia, há 2 meses lançamos o nosso novo disco, A Arte das Musas. E tem sido assim, sabes, de grau a degrau. Temos conquistado o nosso público. Temos conseguido fazer as coisas que queremos. Este ano estamos a fazer um concerto muito grande no Altice Arena, em Lisboa, dia 23 de novembro, que é o nosso marco. É o grande concerto que nós estamos a apostar tudo. E tem sido tudo bom, sabes? São 20 anos. É isso. Projeto Brasil. Vocês já têm conversações com alguns colegas de vocês do Brasil, para fazer uma integração, fazer um trabalho juntos e vocês também irem ao Brasil? Sim, estamos a trabalhar nisso. Acho que é muito importante haver essa participação com os músicos brasileiros e os portugueses, que já está a acontecer. Nós estamos a preparar a nossa para irmos ao Brasil fazer shows. É língua lusa, na sua maior estandarte, sabes? E acho que... Eu acho que acontece muito os artistas brasileiros mais cá, e eu acho que nós, se formos para lá, também vamos ser tão bem recebidos como os brasileiros são cá, porque é língua lusa. Eu acho que é isso que é importante. E nós temos a nossa música, que eu acho que vão ficar muito contentes. Como é que está a música portuguesa no momento aqui? Olha, na minha opinião é assim, eu acho que a música portuguesa nunca se fez tanta música, tipo, nunca existiu tantas bandas hoje em dia. Agora, eu acho que no mundo, em si só, acho que os padrões baixaram. De qualidade, tu já não tens... Isto também é por modas, não é? Mas eu sou do tempo, não é? Das bandas... Banda! Banda! Música orgânica! Dos Guns and Roses, dos Nirvana, dos Princes e... Sabes? E hoje em dia, sinto e tu vês isso pelas tabelas americanas e todo o lado do mundo. Baixou, baixou. É muito plástico. Está muito plástico. Mas está bom, sabes? Isto é muito bom porque também está a abrir horizontes. Há artistas que nasceram no bairro e hoje em dia estão a conseguir sobressair. Finalmente, já não há aquela politiquice de que tens que ser de boas famílias para conseguir furar, e não sei o quê. Isso já não existe. Que isso é bom. Por isso se faz com essas tropas. Vai ser! Arrebenta com eles! Só para encerrar, que banda espetacular que vocês têm, cara! Mano, digo-te... É, sem dúvida. Ensaiamos Boé. Eles são músicos... Dedicados. Dedicadíssimos à banda. Eu digo-te isto mesmo com o maior orgulho. Eu acho que há mais de dez anos que somos a melhor banda portuguesa. A sério mesmo. Tipo, pá! Porque isto... Há uma dedicação muito grande. Os músicos... Há um empenho muito grande. E tu ouves os discos. Os discos estão lá tudo isto. Principalmente a arte das musas. Foi muito pensado ao vivo. Cara, quero agradecer muitíssimo vocês. Obrigado. E deixo aí uma última mensagem para a galera que está te assistindo. Os brasileiros. Não é? Olha aqui... Esse eu vou levar autografado, hein? As musas... Mano... Esperem por nós. Nós vamos aí. Queremos ir, Mano. Queremos ir. Queremos ir mostrar isto que... Vejam só lá esta capa. Pintou Português. Pintou Português. João Parames. João Parames. E obrigado, Mano. Obrigado mesmo. Por favor. Grande abraço a si, Portugal. Irado! Aê! Vamos lá. O que tem mais aqui em Bogadouro? Cá em cima com esses palmos. Bogadouro, vocês são mágicos. Faça o barulho! Bora dançar. Bora dançar. Hoje o festa é nosso. A gente vem, bote. A gente vem com os palmos. Puta, vai dar e vou te conciê. A gente vem com os palmos, A gente vem com os palmos. A gente vem com os palmos. A gente vem com os palmos. Que elas foram 맛, É a mesma coisa que podem se encontrar, A gente vem com os palmos. A gente vem com os palmos, Oh, oh, oh Deixa a paz nesta situação Quero estar perdido, quero ser Em Molgadouro, nós estamos vivendo mais uma experiência do turismo rural E realmente viajamos no tempo onde estamos conhecendo uma pequena aldeia Vivenciando como era viver na aldeia antigamente Claro, com toda a estrutura de hoje, o modernismo Mas o senhor manteve o máximo essa estrutura que era a casa dos seus pais Sim, era uma antiga casa agrícola Que o meu pai adquiriu há cerca de 80 anos E que nós depois resolvemos reconverter Mantendo a traça da casa e aproveitando tudo o que era a parte realmente antiga da casa Para fazer com que isso transmitisse às pessoas A imagem da casa antiga, de paredes de pedra muito fortes, muito grossas E, portanto, mantivemos tudo isso Inclusive é tudo aquilo que era de mobiliário que existia E que nós recuperámos E continuamos a manter à disposição das pessoas que aqui ficam Pelo tamanho e a imponência da mesa que nós vimos A sua família era muito grande Não, curiosamente não Era bem pequena porque eu sou o filho único Ué, para que o seu pai tinha uma mesa daquele tamanho? Aquela mesa foi mandada fazer já por mim A um artesão já conhecido E, portanto, foi feita exatamente para aquele espaço Para aquele salão que nós tínhamos reconstruído E que tinha pouco a ver com uma mesa muito pequenina Ou mesas dispersas de tipo restaurante ou coisa do género E nós achámos que aquilo que realmente valia a pena pôr ali Era uma mesa estilo antigo Do género daquele que se via nos filmes Que era uma mesa enorme com muita gente de volta É verdade que agora tem tido muitas vezes Muita gente à volta Porque somos nós São os meus filhos É a família que constituíram Filhos, sogros, primos E, portanto, às vezes Temos ali 25, 30 pessoas Sobretudo na altura de festas Que eles adoram, por exemplo, fazer aqui o Natal Festa de Natal Para eles dizem que o Natal Verdadeiramente é se for aqui E, portanto, há sempre um grupo enorme Sobretudo nessas alturas Páscoa, Natal, festas E há realmente muita gente à volta daquela mesa Mas não com a ver com a minha família Porque a minha família era Aqui era a minha mãe, o meu pai e eu Ponto Não havia mais ninguém O curioso e também a experiência que a gente tem Desse turismo rural Nessa reconstrução dos seus patrimônios Das casas É que, geralmente, os donos vivem nela Para dar também uma forma de família Para orientar, para conversar Isso é muito gostoso Essas experiências também são boas Para quem vem, nós Mas para também os senhores que estão cá Exatamente, exatamente Uma das coisas boas que nós colhemos Além da parte económica, é evidente É o conhecimento que travamos com pessoas Das mais diversas nacionalidades Dos mais diversos locais E que nos transmitem a nós Muito daquilo que nós ou conhecemos Pelo que lemos Ou conhecemos por histórias Mas não diretamente E, portanto, a transmissão Que nos trazem as pessoas Que aqui ficam É para nós, além de gratificante Muito, muito enriquecedora Por outro lado Também conseguimos transmitir Às pessoas que Não nasceram Nem viveram Num ambiente como este Aquilo que era realmente As casas As pessoas A forma como se vivia As histórias que se viviam aqui E, portanto, acabamos também Por, numa troca de experiências Enriquecer também o conhecimento Das pessoas que aqui ficam E que é isso realmente Que tem muito interesse No turismo rural Muito mais do que Num hotel Que é uma coisa Perfeitamente desconhecida A pessoa entra Ninguém sabe quem é Não se conversa Ninguém conversa com ninguém Vimos aqui um pouco Da história De uma vida De muitos portugueses Vimos aqui O lado de quando A pessoa se aposenta Quer retornar À sua terra Com o apoio do governo Promove Um grande encontro Do passado Com o presente Através dessas instalações Assim é Portugal Hoje Em Bogadouro Um grande encontro Um grande encontro Um grande encontro